No dia 14 de agosto de 2022, nós recebemos uma denúncia de que o indivíduo estaria andando pelas ruas de Vila Pereira com uma arma de fogo na cintura. De posse dessas informações, designamos o tático móvel para atender essa denúncia. Chegando ao local, após o rastreamento, foi verificado o indivíduo com as características descritas na denúncia. A viatura parou e deu a ordem para que o indivíduo parasse e fosse submetido a uma busca pessoal. Esse indivíduo desobedeceu a ordem e evadiu do local. Os militares prontamente correram atrás, conseguiram imobilizar o indivíduo e foi localizado com ele um simulacro de arma de fogo. No dia 14 de agosto de 2022, nós recebemos uma denúncia de que o indivíduo estaria andando pelas ruas de Vila Pereira com uma arma de fogo na cintura. De posse dessas informações, designamos o tático móvel para atender essa denúncia. Chegando ao local, após o rastreamento, foi verificado o indivíduo com as características descritas na denúncia. A viatura parou e deu a ordem para que o indivíduo parasse e fosse submetido a uma busca pessoal. Esse indivíduo desobedeceu a ordem e evadiu do local. Os militares prontamente correram atrás, conseguiram imobilizar o indivíduo e foi localizado com ele um simulacro de arma de fogo. Em posse desse objeto que foi encontrado, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e o indivíduo foi liberado no local. No dia 15 de agosto, houve uma tentativa de homicídio na rua Manechal Teodoro, número 708, no bairro Vila Esperança. Dois indivíduos adentraram a uma residência e iniciaram disparos de arma de fogo contra uma pessoa que se encontrava deitada ao chão. O indivíduo foi alvejado na perna e foi prontamente socorrido, sendo levado ao HPS e não corre mais risco de vida. Diligências no sentido de encontrar suspeitos deste crime estão em andamento.